Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou a mãe, obrigado por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo, e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, agora. Amém. Amém. Amém.